Salve, salve parceiro, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu tô trazendo um vídeo um tanto quanto atrasado, mas por causa da viagem para o Major, acabou que eu dei uma atrasadinha, porque eu tive que voltar pro Brasil, aí cheguei em casa, tive que dar uma descansada, e hoje estou conseguindo trazer pra vocês esse conteúdo, que é em busca do adesivo do Simple Dourado, velho, eu quero adesivo do Simple Dourado, e eu vou tentar pegar ele, Lembrando que este vídeo, como todos os outros, é patrocinado por csgo.net, o melhor site de abertura de caixas, se você quiser entrar no site, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda, e utilize o cupom promocional SAULO, S-A-O-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito, agora o site tá com um sistema de token, quando você deposita esses 100 dólares, por exemplo, você não vai receber saldo 100 dólares, você vai receber proporcional os tokens, Se você depositar 100 dólares, ele converte para 720 tokens, porém, usando o cupom SOLO, você vai receber 1000 tokens na sua conta. Aí, Salvo, mas isso é muito ruim, porque, por exemplo, eu não vou saber o valor da skin, não, por exemplo, tá aqui no seu inventário a skin, se você colocar o mouse em cima da skin, tá ali ó, 184 dólares, 414 dólares, 122 dólares, então, tipo, não tem nada a ver. Só é um token, não sei por que eles fizeram isso, já, já, já me perguntei, tentei refletir, não cheguei em nenhuma conclusão, mas eles fizeram, e é isso. CSGO.net, o link tá na descrição. Então, vamos começar aqui, eu vou comprar algumas cápsulas aqui, ó, nossa, 105 reais pra abrir 5, eu tô com 2, 1400 conto, velho, vai ser doido. Manos, gastei praticamente todo o meu saldo, e o que que eu comprei? Basicamente, ativei o passe nessa minha conta secundária, essa é minha segunda conta, então, não tinha o passe. É, comprei 77 fichas, e com o passe eu ganhei 3, então, eu comprei 80 fichas de caixas souvenir do Major, ok? Resgatar as 80 fichas, eu vou poder pegar 80 caixas do Major, tua vida, 80! 30! Comprei também 100 pacotes desse daqui, que pode vir as assinaturas dos jogadores da Fúria, que é o que eu mais quero, sendo bem sincero. E comprei também 100 pacotes dos jogadores da nave, apenas os jogadores da nave, que foram os campeões. Vamos lá, mano, vamos começar abrindo aqui essa 100 da nave. Bora, haja paciência pra abrir 100, mas vamos que vamos, velho. Vamos que vamos, porque vai vir o simple dourado. A primeira já veio o pick. A segunda. Vamos ver. Já veio mais um beat. Se vier mais um beat, aí tá mentira. Bumbla! God, God, God. Bumbla é God, velho. Queria simple, sendo bem sincero, mas tá bom, né? Perfecto. Agora, simplezinho agora. Passou um dourado ali, eu não vi de quem, velho. Eletronic. Mano, eu ganhei de todos, menos do simple. Ok. Ok. Passou o simple dourado, velho. Vamos só dar uma olhada, quanto que vale um adesivo do simple dourado, velho. Vê no mercado. O adesivo do simple dourado, tá valendo 655 reais, velho. Simple, 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 simple. Bumbla dourado! God, 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 velho. Olha que adesivo nice, velho. Não é quanto que vale o do Bumbla. Não é o preço do simple, né? Mas... Vale aí uma bagate... Pô. E o pé de tudo, a mesma chance de vir o do Bumbla é o de vinho simple. Então, tipo... A não ser que a própria Valve tenha abaixada a porcentagem de vinho do simple. Porque é o que a galera mais quer, né, velho? Com certeza, aí o melhor jogador do mundo atualmente. Bora. Fé que vai dar bom, velho. Passou o beat dourado e vai parar no simple dourado. Vai nada. Tá, guys. Vamos acelerar um pouco o processo aqui, porque eu tô com sono. Uh, simple olo. Ok. Mano, simple olo. Perfecto olo. Ok. Mano, é capaz do simple olo. Valeu uma grana. 20 reais o simple olo. Olo. Ah, velho. Veio outro dourado, só que veio outro Bumbla, mano. Ai, que abalo. Podia ter vindo simple, mano. Bora, vamos continuar aqui. Agora vamos abrir uns no manual aqui mesmo. Sem ser no modo rápido. Perfecto. Porra, simple olo. Ajuda o papai. Mais um gold, guys. Só que dessa vez foi o do Perfecto. Então já ganhamos três gold. Dois do Bumbla, um do Perfecto. No valor de 33 reais. Só tem mais três dessa cápsula aqui. Vamos abrir no modo normal. Então, velho. Eletronic. Passou um douradinho. Passou um simple dourado, velho. Simple normal. Mano, tô pensando em sortear esses adesivos aqui tudo pra vocês, velho. Bora, bora, bora. Simple. Perfecto. Tá, ok. De 100 veio três gold. Bora, agora vamos começar nesse aqui, velho. Pra ganhar dos meninos da Fúria, velho. Bora, os meninos da Fúria. Eu quero os meninos da Fúria, caceta. Bora. Tem o resto. Bora. Vamos que vamos, guys. Fúria. Opa, ganhou no drop. God. Vini. God, God, God. Carcerato. Nice. Aí, guys. No finalzinho, eu consegui ganhar um dos shocks gold. Faltando apenas quatro cápsulas. Cinco, na verdade, né? Ela foi a quinta. Mais quatro cápsulas pra finalizar. Bora. Mais um gold, então. Dois em sequência. É possível, será, mano? Dois gold em sequência, velho. Guys, então a gente conseguiu. A gente abriu 200 cápsulas pra conseguir quatro gold. E o shocks vale exatamente 157 reais. Agora, vamos resgatar as caixinhas que a gente tem direito. Maravilha, guys. Tá aqui os 80 packs. Então, vamos começar a abrir, velho. Só bora. Primeiro. Segundo. Podia vir pelo menos um itemzinho rosa, né, velho? É, esse aqui era good também, velho. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Um, um, um. Um. Ampl positivity. Um. 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 Two. Um. Um. Bom, galera, só tem mais três caixas Por enquanto essa sem Tá sendo abalo do abalo, velho Ó, veio mais uma dessa Ok Vamos lá, mais uma E por último, mas não menos importante Vai vir a calça-pintada, velho Nossa, essa daqui é louca também, velho Ó, vou abrir a 81 aqui Só porque eu quero ver o preço disso aqui, velho Pô, 16 reais 30 reais, nova de fábrica 34 reais, velho Deixa eu ver como é que ela é dentro do jogo Vou sortear essa AUG pra vocês Olha Olha isso daqui, velho Da hora demais eu sortear pra vocês essa AUG, velho E vamos abrir mais uma caixinha Hum, que abalo Então, guys, basicamente a gente farmou tudo isso Praticamente nada de bom aqui Que compense nada mesmo De dourado a gente pegou o Shox Que vale 100 em alguma coisa, vale bastante a pena E pegamos também dois Bumbla dourado E um perfecto dourado E um perfecto dourado Totalizando 4 adesivos dourados E lembrando que eu vou sortear a grande maioria desses adesivos nos comentários Então já comenta alguma coisa bem legal E o seu arroba do Instagram do lado Então, meus lindos Eu, Beno Nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui! Tamo junto, turmêns! Tchau! 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 Tchau!